E aí galera, beleza? Capes é na área, vamos juntos com a sua série preferida de Red Dead Redemption 2 Todo dia, ao meio de um vídeo novo E vamos lá com a próxima missão Não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar aquele like pra gente O que é o plano? Nós nos conhecemos um par de greys no saloon Eles falaram com o Bill sobre um trabalho Precisa de segurança Depois que as flores estão roubando por eles, por que estamos fazendo isso? Porque nós precisamos ficar com eles, e eles estão pagando Então, o tipo de segurança eles queriam? Nós estamos chegando a descobrir, agora vamos lá Isso parece legal para você, Bill? Claro, o Dodge disse que nós queríamos continuar a lidar com eles até encontrar esse objetivo Can we trust them? Can we trust anyone? Sim, vamos ver o que eles disseram Eles disseram que há algum grande entendimento sobre eles caros E? O que eles estão pagando em suas flores? Eles não sabem que nós temos nada a fazer com isso Ah, é isso? Sim, eles acham que é o Braithwaite Escute, eu conheço esses caros um pouco agora, isso está na nível Nós estamos no meio de um antigo conflito, mas ao invés de jogar ambos os lados Nós estamos usando ambos os lados Eles disseram que o Catherine Braithwaite Ei, hold up Isso não se sente certo Isso não se sente certo Agora não se sente certo? Eu poderia ter contado... Isso não é... Esca или o cavalo do mundo É conhecible Eles te lembram de eles So-sons de morrer Por que é que você continua? O que é? 150 já夜 Isso não é muitoезo Você está emлюxedida Ah, son! Você é morto! Ele está morto? Olha lá, of course ele está morto! Como você não pode pensar que isso fosse uma trap? Você sabe que você quer falar sobre isso agora, Morgan? Você vê a caminho de aqui? Não agora, agora! Eu tenho um dia muito bom! Eu vou matar essa cidade toda se eu tenho! Vocês estão em um braço! Eu vou pegar o fronte! Você vai pegar o pato! Eu vou pegar o pato! Eu vou pegar o pato! Real heavy over aqui, fellas! Eu vou pegar o pato! Eu vou pegar o pato! Eu vou pegar o pato! Você tem que chegar lá! Você é morto! Você é morto! Eu vou pegar o pato! Eu vou pegar o pato! Ah! Eu vou pegar o pato! Eu vou pegar o pato! Eu vou pegar o pato! Você está ficando sloppy, Morgan? Você vê aquela window em Sean's skull? Não me falo de sloppy! Você está ficando aqui, não há! Não há nada! Eu vou pegar o pato! Eu vou pegar o pato! Eu não sou de vocês, filhos de bichos! Eu quero eles de dead! Você está bem sobre isso? Sim, o que é que a graça pode ser para nós, por tudo. Agora é seca-se em. Muito bem, Luke. Nós não estamos fora de isso com nada. Vamos assumirmos que nós estamos fora. Claro que nós estamos fora de isso. Isso é você e eu, Morgan. Nós sempre temos o trabalho feito. Você chama isso que temos o trabalho feito? Você vê o Bill em algum lugar? Ah, não. Fiz. Você é um cara. Você é um cara. Isso é um cara de posse de graça. Vamos ter que lidar com esses sons de bichos mais tarde. Isso turned out para ser mais tarde. Isso é o melhor que você tem, cara? Scott, vêem isso? Esses cães estão fugindo! Parece que a maioria deles. Não todos eles. Sheriff Gray... E o que é? Onde é ele? Vamos encontrar ele depois. Vamos! Sheriff Gray! Você precisa ter um conto sobre essa cidade! Vai para o inferno! O que você acha que você acha? O que você acha que você acha que você acha que você acha que você acha? Você tem tempo de pensar que não sabemos o que você está fazendo! Vamos lá, Sheriff! É terminado! Nós colocamos mais pior que você! 100 vezes mais! Isso é o grande! Sempre foi! Sempre foi! Sempre foi! O que eu vejo aqui é você! Você quer que nós venha? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Certo! Oh, Bill! O que você está na terra? Agora! Os dois de vocês! Não faça isso! Você não pode fazer isso! Você coloca a arma, Sheriff! Eu vou dar o seu braço! Você quer que você faça a sua... Vão para ele! Colocando! O que você está a fazer? O que você está fazendo essa? É isso! Se que você não gostou do que vão ser ele! Vão para eles! Olha ele em casa! Vão para eles! same as you same as Hosea all you do is complain when things don't work out except when it's your goddamn fault you don't know what you're talking about you don't give a damn about nobody but yourself oh you act so high and mighty but you're no better than the rest of us I've ridden with you boys close on what six months now and all you ever done was complain and you can fight but you can't think you can't do either okay cowpoke well take the boys body very improper someplace quiet Macca rest you and I don't speak for a moment I'm just so frightened by you get out of my side pair of fools he was like an annoying little brother to me what fun we had riding together what a goddamn mess we're making of things it's É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.br, conheça o nosso Instagram, arroba Capeseta Games, nosso Twitter, arroba Capeseta, e o nosso Twitch, barra Capeseta, é isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!